Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Arturo, a fachada nova, que tem muito mais surpresa pra vocês. É outra casa. Lugar para os clientes esperar o comer aqui. Esse sanduíche e lanche, vamos ver o que vocês vão fazer a partir de hoje. Vamos ver mais em frente? Vamos! Agora, o Naja tem mais estilo e personalidade. Quais questões que você entrou no primeiro? Vamos lá! A bandeira tá aqui. A bandeira ficou boa ali, não sei. Eu amo estilo. Eu venho do Brasil porque minha mãe quer isso. Não quer eu olhar mais. Só olha aqui, amigo de vocês. Morreu. Não sou amigo. Tem primos, tios. É difícil. Gostou? Gostou. Você lembra quando eu estava nesse lugar, quando eu cheguei aqui? Sim. Tudo bagustado. Tudo sujo. O bar deve ser desse jeito. Limpo. Vem cá. Olha aqui. Olha aqui, estamos sete. Fechou? Você que gosta de fumar um nar-lilê, vai ser aqui agora. Fantástico. Eu não quero mais que fumar um nar-lilê a 10 da manhã em frente do restaurante. Lindo. Parabéns, meu. Nossa, chique, meu. Vamos ver a cozinha agora. Uhul. Ok. Olha o fogão. O fogão novo, hein? Olha o fogão. Você se lembra desse fogão, como ele estava quando eu cheguei aqui? Lembro. Tudo sujo. O fogão aqui para trabalhar do lado do fogão. O fogão é mais utilizado, para controlar mais, para não queimar mais. Entendeu, gente? Vou estar secoando aqui. O mais importante de todos, porque aqui vem estar limpo. Não tem mais chuva aqui. Agora está protegida, gente. Ô, Youssef. É aí. Gostou muito. O que você pensa? Outro restaurante. Será que vai te ajudar a sair o top da cozinha? Eu não prometi que eu vou ajudar a mudar? Sim. Minha promessa está feita? Uma chance número 2. Pouca gente tem uma segunda oportunidade. Isso é uma segunda oportunidade para você no Brasil. De ser um bom, de ser um dos melhores. Meu segundo fio. Meu segundo fio. Parabéns. Viu? Boa. Boninho. Muito diferente de antes. Tudo limpinho, tudo certinho, que trabalha. Eu gostei muito. Fiquei até emocionada. Não esperava tanto. Não esperava isso. Espero que decole. Vai decolar, se Deus quiser. Nova decoração, com uma cozinha organizada e equipada. Para ser um sucesso completo, só falta o novo menu do Naja. Vocês estão prontos? Sim. Um, dois e três. Eu fiz uma re-repretação das coisas. Porque a gente não vai sair dessa comida árabe maravilhosa, clássica. Esse aqui é o cardápio do restaurante. Começar para a comida em frente da rua. Então chama a rua de cá. Apresentada de uma forma diferente, com papel. Mais bonito, mais delicado. E outra forma, desconstruída. Só em prato. Para você poder beliscar na mesa, dividir na mesa, compartilhar. Depois tem esse rodízio, famoso, né? Sim, rodízio. Que eu diferenciar um pouquinho da casa. Tem o trio. Falhado, nová, ganoush e homens. A gente não tirou, mas apresentado de uma forma diferente. Tem a salada do tabure, que é um tabure de verdade. Tem os kibir, kibiru, kibiru assado e o kibiru frito. Tem os fio abertos de carne, que são menos secos, mais macios. Na grelha, tem o mexui, o mexui de carne, o mexui de frango e a carta. O arroz com lentilha, cebola caramelizada. E nos cordeiros, em sugestão, com o ragu de grande bico, dos temperos árabes. Não corta muito o fim, corta do solturo, grosso. Se não, passa o ponto e volta na cozinha. E as sobremesa árabe, que são aqui. Eu gostei bastante. Apresentações bem diferentes da nossa. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer? Dá. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer.